Fala, pessoal! Cês tão bão? Urgente! Saiu a notícia hoje da prisão do Caramelo. Caramelo era procurado por vários crimes. Veja alguns flagrantes gravados dos ataques do Caramelo. Este é um dos ataques mais recentes do meliante. Veja o modus operante. Ele aguarda a vítima se aproximar e pula da varanda derrubando a vítima com uma voadora. Veja neste outro ataque Caramelo e sua gangue de alta periculosidade cercam este carro e desmonta o para-choque para vender no desmanche. Veja mais um momento em que Caramelo e sua gangue tentam intimidar um motorista cercando o carro dele para cometer um assalto. A gota d'água para que a polícia chegasse à identidade do Caramelo foi este ataque a uma repórter, onde ele tenta se aproveitar da repórter ao vivo. Após isto, a polícia conseguiu localizar o periculoso Caramelo. Veja o momento da abordagem, onde se deu a prisão do meliante. Dentro da viatura, o sem-vergonha ainda tenta esconder o rosto para não ser reconhecido. E a polícia ainda encontrou dificuldade para levá-lo para a delegacia, pois sua gangue cercou o carro da polícia tentando um resgate. E a polícia tenta esconder o rosto para 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 o rosto. E a polícia tenta esconder o rosto para 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 o rosto.